Foi um prazer imensurável poder conhecer você, olhar nos seus olhos a cada momento que eu estava aqui, sentir essa conexão verdadeira de compartilhar com todos nós que seu conhecimento e sua espiritualidade veio fazer aqui nesse planeta, nesse momento. Eu agradeço todos vocês, foi a primeira vez na minha vida em que eu verdadeiramente me senti acolhida e eu precisei de sair do meu país, das pessoas que eu convivia, da minha história de vida cíclica, maçante para estar aqui nesse momento com vocês e conseguir renascer de novo. Foram quase 40 anos de muito sofrimento e muitas perdas e dores e eu me senti confortável para que esses monstros saíssem. Eu percebi claramente que essas espiritualidades de forma negativa que estavam usando os meus pensamentos, a minha memória, desde fotográfica e emocional, elas ficaram muito incomodadas com a ajuda de vocês, com a ajuda de vocês. Então, eu vou continuar com a ajuda de vocês. Obrigada. 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 Obrigada.